E aí, abençoado canal Tão no Sítio, meu nome é André, prazer em ter vocês aqui conosco. Hoje eu estou aqui, o amor fez pra mim aí, pamonha, canjica. Que demais! Ai, que delícia! São João já passou, né? São Pedro, São Antônio já passou. É, realmente! Mas, tem milha aí, plantou bastante milha, tem de sobra aí, a gente sempre tá comendo. Tem que tá cozinhando, milho cozido, milho assado, pamonha, canjica. E tô aqui fora, esperando sair aí a super lua, né? Até agora ainda não saiu, mas tô aguardando aí, né? Certo que lua cheia foi ontem, ou foi ontem é ontem, mas ela ainda tá bonita, então isso é o que vale, né? O cafezinho que é de lê, né? E a nossa pamonha, olha que pamonha, na medida, olha. Menino, olha pra aí, olha pra aí, ó. Isso é pamonha, o resto é conversa. Ih, tá ruim. Não, tá muito bom. Paubra é uma coisa triste. O que vocês querem, gente, alguma coisa? Gural, canjica, um pouquinho assim. Coisa feia, um pouquinho de luz. E aí E aí E aí E aí Obrigado.